o pessoal muito bom dia no vídeo de hoje ele apareceu a necessidade desse vídeo por conta de um seguidor e amigo aqui no canal ele me ligou e falou comigo Wagner isso já aconteceu com você esse problema já muitas vezes e muita gente já me relatou esse problema não é assim um ou outro são várias pessoas me relataram esse problema esse rapaz me ligou e falou vai eu estava na estrada a 100 110 quilômetros por hora apareceu um bicho uma vaca um boi algo no escuro na frente do carro o que eu fiz eu já devia ter falado disso no canal há mais tempo só que eu não tinha certeza achei que era um problema só meu e não é um problema de l200 não é um problema de qualquer carro com direção hidráulica pelo que eu já andei percebendo outras pessoas já me relataram esse defeito tá ele me falou o seguinte ele estava andando na estrada apareceu um bicho na frente dele para ele não colidir com o bicho ele teve que fazer aquela manobra aparecendo um slalom que tem que tirar rápido e voltar para sua linha você tira e volta quando ele tirou da vaca do bicho ele quis voltar porque vinha um outro carro quando ele quis voltar o volante dá uma travada nesse ponto o que leva o carro para um destino um rumo diferente do que é o que ele queria é o que faz causar acidentes até vídeos na internet de picapes capotando o cara fazendo teste de slalom e elas fazendo isso não só caminhonetes deve ter esse problema isso deve ser em outros carros também a gente não sabe falar qual porque eu tenho esse esse acontece isso tá se você não segurar o volante com firmeza e tentar devolver para ele a trajetória dele você vai se acidentar tá é uma coisa você perguntou em Wagner é um defeito do carro é um defeito do sistema de direção hidráulica um defeito de bomba um defeito de setor é o que não sei eu tô falando só para você que você tem que se preocupar e dirigir com cautela porque se seu carro tem esse problema essa característica pode dar bem ruim agora uma outra parte que vocês não sabem quando a gente pegou esse carro em vários vídeos a gente já falou pegar um carro com 22 mil quilômetros rodado é um carro bastante novo agora ele tá com 300 ele já apresentava esse defeito essa característica ele já apresentava isso era um carro muito novo e eu um dia eu percebi que na hora que eu tirei eu tive dificuldade de voltar ela para a trajetória eu procurei uma empresa de direção hidráulica e expliquei o defeito e aí sabe o que o rapaz falou para mim exatamente igual aquele vídeo que eu falei para vocês eles querem seu dinheiro eu vou deixar no card a é de praxe desmontar e conferir o que o defeito pode ser no setor pode ser na bomba pode ser aqui pode ser ali pode ser acolá beleza o defeito pode ser então vamos lá se eu peguei o carro já com 22 mil quilômetros ele apresentou isso já logo no começo já logo no começo então entendo que o carro então eu peguei um carro já com um problema eu não resolvi até hoje ele continua apresentando esse problema com 300 mil quilômetros eu fiz um contato de novo com outra empresa não é outra é a mesma fiz um contato com a mesma empresa e expliquei para eles a característica que está acontecendo com o carro de novo você tem que trazer o carro que a gente tem que desmontar para ver então vamos lá é igual lembra do vídeo que eu falei querem seu dinheiro se eu peguei o carro com 22 mil quilômetros ele está com 300 ele apresenta o mesmo defeito embora eu não tenha resolvido mas o defeito não aumentou uma característica de defeitos em carro é ele aumentar ele piorar se tem alguma peça defeituosa lá dentro de 22 para 300 são 280 mil quilômetros o defeito deveria ter piorado não ela não vai se regenerar sozinha não é o bumblebee o defeito deveria ter piorado não ele persiste em ser exatamente como ele era se o defeito não piorou eu entendi que é uma característica do carro sabe que eu entendo que nada que eles fizerem vai resolver o problema do carro você vai ter que se acostumar dirigir seu carro assim porque não apresenta vazamento não apresenta barulha uma coisa normal travamento de volante não apresenta nada de diferente parece que eu tô dirigindo uma direção zero quilômetro até hoje então o vídeo de hoje era isso era para ser um alerta a respeito desse problema não foque em ficar falando que é um defeito na l200 que eu já sei que na ranger dá na maroc dá na frontier dá o mesmo defeito falam para a gente que é um defeito para que pro de praxe você ir lá e deixar a grana lá e muitas vezes você vai lá vai deixar a grana lá não vai resolver seu problema e eu entendo que tem um outro problema que na hora que desmonta o conjunto você tá removendo peças originais lá de dentro e vai estar instalando peças paralelas você acha que lá os caras vão trabalhar tudo com peça original não vão trabalhar com peças paralelas o que vai transformar isso é um defeito crônico que toda vez que seu carro vai vai voltar a dar problema e aí vai ser problemas que entendo até maiores vazamentos e aborrecimento essas coisas que todo mundo que já teve carro com direção hidráulica esse é o décimo carro com direção hidráulica já tive muito aborrecimento com direção hidráulica esse só é esse problema é um problema grave sério pode causar acidente sim mas não é melhor a gente tentar acostumar e não ser pego de surpresas a vai não tem como prever isso tem tá escuro você sabe que a estrada diminui a velocidade você não quer ser pego de surpresa você foi pego de surpresa o volante travou segura com firmeza para você conseguir devolver que realmente parece que o carro está sem assistência hidráulica naquele momento e se você não tiver força para trazer é o que pode acontecer o acidente igual aconteceu com um amigo que ela tem no começo desse vídeo tá então o vídeo de hoje é isso eu vou resumir para vocês eu já percebi que não tem como as pessoas vão desmontar o carro da gente eu perguntei para o rapaz do telefone agora se eu levasse é garantido de você tirar esse defeito sabe que ele falou para mim é tem que olhar entendeu porque você vai levar o carro na oficina vai deixar o dinheiro ó infelizmente isso é uma característica dele mas eu tinha que mexer para ter certeza acho que o intuito é falar mal de oficina não só que infelizmente eu estou velho demais para deixar passar a perna em mim e se você assiste meu conteúdo não vai passar a perna em você também tá curte comenta compartilha se inscreve no canal e tamo junto a tem outra isso é duvida do que eu tô falando acha que eu tô mentindo que eu tô faltando com a verdade que isso deixa nos comentários aqui pra gente sempre quando eu faço um conteúdo que ele é meio polêmico desse jeito os comentários ó já viram falar do boca de siri aprendi bastante com esses anos viu melhor escola de mecânica que existe já vou dar a dica pra vocês é você ter carro velho tenha carro velho na sua vida não parte só para os novos não começa no carro velho viram o joão pedro desmontando o carro já um ford cá 98 ali ele vai aprender ali ele vai se escolar ninguém nunca mais vai passar a perna nele com 19 anos de idade tá aprendendo aprende também nunca tá tarde da gente aprender pra justamente não não cair nesses golpes até mais após eu ter gravado o vídeo da direção hidráulica eu tava fazendo um outro serviço aí me ocorreu eu não falei com vocês se você tiver tido algum dia ou ainda tem esse problema da falta de assistência hidráulica no seu carro seja qual for o modelo faz favor deixa aqui nos comentários pra gente relata se já aconteceu se você já percebeu pra gente ver que a gente não tá sozinho no mundo que as vezes a pessoa assiste o vídeo não é só no carro dele mas na hora que vocês relatam de monte em baixo não é só no carro dele que eu mesmo já vi em vários carros acontecendo as pessoas me contam quero que você me conte também vai lá nos comentários e aí